E o Luquinha já tem o seu dormitório. É aqui que você vai dormir, Luquinha? Motorhome. O seu motorhome. Brabríssimo. A galera já tá montando as barracas. Botão, já tá dando certo a sua barraca, né? A minha tá numa favela, cara. Tá montando peça aí, os caras tão levando pra lá. Ó, mano, a galera já tá completando as barraquinhas. Essa aqui é a sua, Luquinha? A minha é gigante, olha o tamanho. Mano, essa aqui é pro Paraná, né? É egoísta, é egoísta. Ah, e essa aqui é a sua, Bruno? Essa é a minha que também é pro Paraná. Ó, tá até carpinando, filho. E aí sim, Bruno, é essa que vai ser a sua barraca mesmo. Vai ser a minha barraca. Quanto você pagou na sua barraca? Você vai me saber. Mano, essa barraca eu e o Renato compram junto. Então eu não paguei em nada. Ah, de grátis. Essa é boa. Isso, mano. A minha. Mano, eu vou começar esse vídeo ao começo do vídeo. Eu vou ficar agora. Salve, salve, moleque nobre. E hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês. E como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha. Hoje, meus amigos, estamos no sítio dos caçadores de lenda elite. Porque, rapaziada, eu e meus amigos decidimos que vamos fazer uma temporada aqui se divertindo, pescando, e muita diversão. Só, rapaziada, a gente não vai dormir dentro da casa. Aqui no sítio, rapaziada, a galera tem uma casa. Só que eu não vou dormir aqui dentro. Mas eu não comprei barraca também. Mas Gui, como que você vai dormir? Eu trouxe travesseiro, coberto, colchão de ar, trouxe tudo, menos barraca. E não tem como eu dormir no sereno, senão eu vou ficar doente. Então, rapaziada, eu decidi que a minha nova casa aqui no sítio dos caçadores de lenda vai ser o galinheiro dos caçadores de lenda. Isso mesmo, rapaziada. Esse celeiro aqui vai ser a minha grande barraca. E é uma barraca de luxo. Que, mano, olha o tamanho dessa casa aqui, mano. Não, não. Como parar de uma barraca, não tem coisa. Só que tem um porém, galera, dessa casa aqui. Além dela ter uma janela aqui, mano, que não tem como fechar. E eu vou passar um frio temendo, porque é do lado do lago. Ela também está cheia de tralha. Mano, tem mangueira, tem sapato, tem garrafa de cerveja. Mano, tem muita coisa aqui. E isso que eu arranquei uma pancada de marimbom do aranha. Um monte de coisa aqui dentro, senão eu não consigo dormir. Então agora, o nosso primeiro plano é arrancar tudo de dentro dessa casa aqui pra gente poder fazer ela de nossa moradia. E hoje, quem voltou aqui é o Gabs. E muito provável que o Gabs não vá dormir comigo. Por quê? Gabs, fala o que aconteceu com você essa semana aí. Então, essa semana, molecada, aquele mosquitinho do mal pegou eu. O famoso Aedes aegypti. Muito provável que eu não vou dormir aqui. Por quê, mano? Eu vou explicar pra galera. O Gabs, quando você pega uma dengue, rapaziada, você fica debilitado. E eu não quero que o Gabs fique aqui, pegue um frio, um sereno e acabe se... Mano, ficando doente, mal. Porque, mano, eu quero ver o Gabs bem, tá ligado? Bem. Então, Gabs, você vai me ajudar aqui? A equipe nobre! Aê! Matou os marimbombos. Matou os marimbombos e agora ela vai começar o nosso trabalho, filho. E ó, a rapaziada já tá planejando aqui, mano. Eu tô comendo uma formita hoje. Ei, você vai dormir aonde? Você comprou uma barra, tá ligado? É barra secreta, hein? É barra secreta? É barra de luz. Hoje, meus amigos, olha aonde eu vou dormir. Vê, ali vai ser a minha moradia. Na Casa das Cobras é o nome. O Renato tá te mandando de Casa das Cobras, porque lá tem aranha, barata, marimbombos, tudo, tudo que é de ruim tem lá dentro. Mano, o Boquinha, ele trouxe aqui até a caixinha dele. Mano, eu nunca tinha visto por dentro, é um bagulho muito louco, pai. Que isso? E ó, tem até dogzinho no nosso acampamento. Oi, dogzinho! E a Dani também veio presenciar esse acampamento muito louco, porque a Dani, mano, é um caçador de lenda elite, brabíssimo. E aonde você vai dormir, Dani? Dentro do seu próprio carro. Não, e não é tipo, ai, esqueci a barraca. Não. Você fez proposta. Eu fiz proposta. Entendi. Olha lá. Ei, 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 deixa a minha cachorra aí, ô, seu louco. Eu vou deitar todos os bancos, pôr o colchão, todo negócio bem queiro. Nossa, vai dormir na suíte, Dani, dá a mão. Dá a mão. Quem vai dormir na suíte? Dani. Meu Deus do céu, tudo das cobras. Olha aonde é a minha casa, Dani. Olha isso, Dani. O covil do das cobras. É aqui mesmo. A gente chegou, Dani, tinha três caixas de marimbão daqui dentro, Dani. Três. Então, Fih, vamos começar agora nossos trabalhos. Não, não sei se você vai conseguir dormir, não, viu? Não, vou ter que conseguir, porque olha a situação que eu tô, Dani. Tinha que dar uma reformadinha, né? Tinha, né? A gente, o bom, a gente comprou até lona, porque aqui em cima, rapaziada, tá quebrado todinho o teto e não vai cobrir. Então, vamos fazer uma esquiteira ali, ó, pra parar no fundo. O que vai aparecer, sabe quem? O Wilson. Eu vou te dar uma bolinha, tá? Obrigado, obrigado. Mano, vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá dentro agora. Aquela casinha do Harry Potter que entra a mó casão. Ah, doido. Lá na bolsa, lá na bolsa. Eu tô ligado com o que é. Rapaziada, eu vou entrar aqui dentro, que eu vou fazer o seguinte. Lá vamos nós. Eu vou começar a montar. Tu é doido. Tá, que gato, deixa eu mostrar pra galera. Nossa, olha o ninho aí em cima. Aqui já tem o marimbondo e, mano, olha o estado aonde eu tô, mano. Olha, eu tô pisando. Onde não pode, tá ligado? Daqui é onde... Vixi, mano. Então, rapaziada, vamos começar a arrancar tudo daqui de dentro pra poder fazer minha moradia. E, mano, eu posso ficar até de pé na minha casa. É bagulho louco. Então, vamos começar os trampos, Gabs. Vou começar arrancando e dando pra você. Você vai colocando aí pra fora. Ah, lá ele. Vai colocando aí, Gabs. Tudo pra fora, ó. Tudo pra fora. Vai. Mano, ó. Molecada, olha o tanto de coisa. Mano, é muita coisa, molecada. Muita coisa. Vai arranca. Vai arrancando que eu vou jogando pra fora. Vai arrancando que eu vou jogando pra fora. Galera, é muita tralha, mano. Muita tralha. Eu tenho que tomar cuidado. O nome disso daqui? Hã? Paió. Paió aqui? Você tá dormindo num paió. Paió? Mano, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou juntar isso pra fora. Chama. Toma a cama. Você tá tirando a cama? Mano, eu tirei a cama, velho. Galera, é muita coisa, mano. Eu tô com medo de aranha e cobra aqui dentro. Tô com medo disso. Mano, olha isso. Olha o tamanho da aranha que tá aqui, mano. Olha isso. Que isso? Bora continuar, bora continuar, rapaziada. Vou dando aqui as coisas. Isso. Ó, Gabs. Mano, tem muita coisa aqui dentro, hein. Mano, tem... Ai! Ó, ai! Olha a porpa, olha a porpa. Isso é maluco. Ele tá tirando até a cama onde ele vai dormir, ó. Mano, é muita coisa. Gente, uma aranha é desse tamanho aqui dentro, velho. Imagina. Nossa, mano. Tô com medo agora, hein. Mano, vamos continuar. Não, vai dar. Confio em Deus, pô. Meu Deus. Ó, vamos. Tem que arrancar o resto. Olha aí, molegado. Mano, tem muita coisa pra arrancar. Então ela vai continuar arrancando, ó. Joga pra cá. Isso aqui, mano. Joga pra cá. Esses canos aqui, mano. Joga pra cá. Mano, é muito cano, mano. Ó, tem até a espada de São Jorge aqui, ó. Tá a mãe da espada. Chama na espada. E ó, agora o Gabs tá retirando. Mano, ó, bota. Mano, tem garrafa. Mano, muita... Gabs, tem muita coisa aí dentro ainda, né? Rapaz, tem muita... Ó, ó o pé. Ah, tá no mundo. Tem até a picareta que chama. É gente que não vale nada. Gente picareta. Tá bom, Edito. Tá na falta de uma pessoa, tem duas. Achamos um rastelo. Vamos entrar aqui dentro, Gabs, pra gente começar a limpeza bruta, né? Aqui, ó. Agora a gente vai levantar os pesados, cara. Agora é o pesado. Ixi. Agora, é muita coisa, Gabs. Olha isso. É muita coisa. Olha aí, ó. Quanta tranqueira, meu Deus. É tranqueira, aqui não acaba mais. Obrigado, olha isso. Rapaz, aqui tem tranqueira, daí daí a época a terra não existiu. A cidade, os maias. Um pote. Oi, você vai cair aí, doido. Um pote aqui, ó. Vai quebrar. Galerinha, vou continuar a limpeza aqui. E quando a gente faxinar tudo, estiver limpo, eu vou voltar com vocês. E aí, sabe o que a gente vai começar a fazer? A montagem da minha barraca. Ainda vai impressionar os tons. Ó, galera, ali, ó. Tudo monta no barraco, ó. Um ponto achando que... Eu vou dormir, Vi, ó. Um teto sobre a cabeça. Não esqueça tudo, meu rei. Vou soltar aqui na reforma da casinha. Olha como é que mudou. Ó, ó. Chão. Ah! O que é isso? Vai estar pronto, vai estar pronto. Vocês entenderam a cor. Pronto, cara. Rapaziada, acabamos de forrar o chão. E agora a gente vai forrar o teto, porque o teto está quebrado. E, mano, o sereno não é brincadeira, né, coxa? Isso é verdade. Vai, vamos abrir. Vai para os lados. Vai, vai por esse aqui agora. Vai ver a soltação. Bora cobrir, então, a nossa... Vamos pegar as coisas. Penda. Ah! Soltou! O coxa tinha razão desde o início. É, sabe, não tem. Eu falei pra você, mas você já me ouviu. Vai, ó. Tema. Ó! Ele que travou ali. Espera aí, vamos de novo, molecada. Vamos de novo, vamos de novo. Vai, ó. Vai rápido, coxa. Mais rápido. Vai, três. Dois. Um. Amarra, doido. Vai amarrar, mano. Bora, Gui. Mais uma tentativa. Uma última tentativa, vai. Três, dois, um. Chegou a ponta. Vai esticando, vai esticando, ó. Pegou aí? Então vai, estica a parte da frente. Estica a parte da frente. É, galerinha. Não deu aquela proteção, mas... Qualquer coisa, você só dorme aqui na frente. Rapaziada, é o seguinte, ó. Parte da frente. Coberta. E agora que a gente colocou, né, rapaziada? Vamos pregar nossa lourinha aqui, né, mano? Para não ter perigo. Coloca aí. Aperta a ferrida, ó. Deixa eu achar a parte que gruda. Aí foi, molecada, ó. Pronto. Primeira fixada. Vem com o lugar do meu. E agora, mais um preguinho aqui, né, mano? Ó. Preguinho aqui. Foi, rapaziada, ó. Nossa barraca está presa com sucesso. Agora, meus amigos, a gente está enchendo o nosso colchão de ar. Aqui já deu aquela geral lá dentro. E agora a única coisa que está faltando é isso aqui. Então, marcha. Galerinha, vamos colocar então o meu colchão aqui dentro. Mano, colocar certinho, né? Mano, que legal, rapaziada. Agora eu vou pegar coberta e travesseiro. Ó, o Gabi está trazendo agora aqui coberta e travesseiro. Ah, chama, meu filho, chama. Ó, seguinte, o que eu vou fazer, molecada? Ó, eu vou colocar aqui, rapaziada, um travesseiro, dois travesseiros. E agora eu vou abrir a cobertinha aqui, ó. E aí, ficou gostoso aqui, hein? Olha isso, mano. Ó. Mano. Ah, deixa eu ver? Ó, entra aí, Dani. Ah, eu ouvi te mostrar meu quarto. Entra aí, Dani. Caralho. Me dá uma profissão aí, que aí está quebrado. Dani, aqui. Deita, Dani. Deita na minha casa. Nossa. Estreou, primeiro que eu sei aqui. Chique esse barulho. Esqueça tudo esse somzinho de cachalho. Quanto que é um chalézinho desse pra você tirar 50? Só pra você tirar esse aí. Não, depois eu vou tirar. Isso que é detalhe. Mano, você ganha, ó. Ei, galera. Aê, Tiagão. Eu tenho a tua casa, meu Deus. Eu tenho. Nem que você me desse mil, droga e ganha. Ô, louco. Ah, eu vou deixar essa casa agora do jeito topo que eu trouxe iluminação pra nossa casa também. E aí, só tomar uns buraquinhos, né? É, só um buraquinho. Aqui, ó, aqui, ó, galera. Tipo tudo. Aqui eu tenho uma janela que, mano, já dá direto pro Rio. A gente colocou aqui, ó, um mosqueteiro. Está. Estamos alugando, tá? Daquele jeitão. Só que tem umas brechas aqui, né, rapaziada? Umas brechinhas. Lembra, sabe o quê? Nossa primeira casa, casa de madeira. Não lembra? Mas não era assim, não, cara? Não, a nossa casa de madeira era um pouquinho melhor. E, galerinha, eu trouxe uma lâmpada lá de casa. Será que é forte? Tchau, galerinha, rapaz. E eu coloquei aqui do lado, rapaziada, minhas coisinhas. Então, rapaziada, essa aqui é a minha nova barraca no sítio dos caçadores de lenda. E, meu irmão, a minha casa ficou pancada. E olha que legal. Se você quiser vir aqui, ó. Privacidade. Pra ninguém incomodar. O duro é o pessoal te trancar pra fora, né? Se eu me trancar, eu vou ter que arrombar essa porta. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou passar barraca por barraca. E eu vou tentar chamar todo mundo pra poder ver como que tá dentro da minha, mano. Porque eles vão morrer de inveja. Tenho certeza. Então é isso, mano. Vamos chamar todo mundo. A galera terminou já de montar as barracas. E o Léo brotou com uma dó de RAM aqui na campanha. Léo, tá aqui, mano. Mano, juro. Você não sabe como que eu consegui essa dó de RAM, mano. Eu nem imagino. Você é o cara do rolo, Kip. Mano, você conseguiu uma dó de RAM dessa? Última hora. Ô, sabe o seguinte. Vocês montaram a barra de vocês. Eu vi que o Tiagão montou a barra de uma vez só. Obrigado, mano. E eu quero mostrar agora a Switch Master. É a hora de eu mostrar a minha barraca pros meus amigos. Mano, os caras vão ficar impressionados, mano. Vem, 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 vem a barraca também. Vem, vem, vem. Molecada. É, essa é a barraca da Blaze. Agora. É nossa. Vem, vem. Vem, vem. Olha. Só cuidado com os pés. Você é a maior... Olha essa... Nem de graça, viado. Viado, eu não tenho coragem. De noite, todas as aranhas vão vir pra cá, mano. E olha que legal. Eu tenho uma luz. É que você não viu um ninho de aranha, de caramba. Que é jeito que tem sendo a sua luz. Não, mano. Olha essa casa. Mano, eu deito aqui. Cili, eu deito aqui. Eu quero mais um colchão. Entra aqui. Eu quero mostrar a visão que vocês vão perder, fi. Só não pode pisar aqui, ó. Aqui é proibido. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Olha a vista que eu tenho daqui, Léo. Não, Léo. Segura. Léo, cuidado, Léo. Olha a minha cama, Léo. Para, Léo. Não, minha cama, Léo. Minha barraca. Não. Bota pra lá, seus cordos. Deu o boné na minha barraca. Seus chifrudos. Tiagão, vem. Cuidado. Gente, vem aqui. Eu quero te mostrar a minha vista. Calma, calma. Eu tô proibindo aí. Vem, cá. Molecada, na moral, eu tenho a melhor visão. Juro pra vocês, a melhor visão de todas é essa aqui. Então, molecada, gostaram da minha barraca nova? Mano, corajoso. Mitei, fala de todos. De todas, você mitou porque ninguém tem coragem. Mano, ó, tem luz, pai. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, tudo isso. Mas ele tá falando que... Aí ele saca uma barraca de dois tamanhos, assim, ó. Eu espero que seja uma barraca do faraó, mesmo. Se for aquela do faraó, você mita, mano. Leozinho, vem cá, vem cá ver a vista. Vem cá. Eu tô querendo. Vem, 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 vem. Só cuidado aqui, ó. Aqui não pode pisar. Aqui, ó. Por quê? Porque aqui não tem chão. Hum, mesmo. Aqui, ó. Ó, não tem chão, Léo. Tem chão. Vem, vem, vem comigo. Olha a vista que eu tenho daqui, Léo. Você pode ficar de cabeça... Você não vai ficar de pé, ó. Ah, mentira. Você pode ficar de pé na minha barraca, mano. Nossa. Olha essa visão aqui. A reboadinha vai ser aqui, né? É aqui, pai. Leozinho, vem. Anda, anda, anda. Aqui, ó. Aqui nesse retinho aqui, ó. Nesse vão. Isso. Olha essa visão, Léo. Eu tenho o lago inteiro. Sou pra mim, mano. Caramba, Gui. Você mitou, hein? Não, mitei. Não, brincadeira. Essa eu mitei, mano. A barraca bravíssima do Gnob. Eu mitei no carro, você mitou... Na barraca. Na barraca. É isso, mano. Obrigado, Gui. Você vai dormir comigo? Tem um passinho aqui, ó. Não, não. Obrigado. Ninguém vai ter coragem de dormir comigo, mano. E, ó. Os caras derrubou coca aqui, mano. É coca pra caramba. Vou ter que passar um pano dentro da minha casa agora. Meus amigos, concluí com todo carinho a minha casa, rapaziada. Agora eu vou mostrar passo a passo o que eu fiz nela. A lona já está aqui em cima, né, rapaziada? Pra não entrar sereno. Aqui dentro eu coloquei o meu colchão de ar com a minha coberta. Travesseiro. Aqui estão meus itens de gravação, ó. Drone, mochila com roupa. Tem umas coisinhas aqui pra mim gravar também, hein? Então, tipo assim, de sinceridade mesmo. Eu acho que a minha barraca é uma das mais tranquilas e mais legais. Porque eu sei que se chover, os moleques vão passar um apuro. E eu também. Mas é isso, rapaziada. Montei a minha barraca no sítio dos caçadores de lenda. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal, mano. Pra gente chegar a 5 milhões de inscritos o quanto antes. Então é isso. Valeu, falou, beijão no coração e acompanha os próximos vídeos do nosso acampamento. E aí Tchau, tchau.